Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Num lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte Um curral pequenino, rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca está precisando arrumar Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou mais um dia aqui na Chaca do Zaqueu, aqui no Mamorê Fala Zaqueu! Fazer uma vez, beleza? Beleza! Não! O meu está no estilo de boiadeira aqui Está até com a capinha do lado aí Você é do que? De pôr o celular? De pôr o celular Ah, pôr o celular De pôr o canivete Aí sim, assim, aí ó Gente, vamos dar uma volta aqui na Chaca do Zaqueu No Mamorê O pessoal sempre pergunta aí de onde é feita a filmagem Gente, isso aqui é do Mamorê Aqui no estado do Paraná, beleza? Hoje estou aqui na Chaca do Zaqueu, meu irmão Sempre eu venho aqui na Chaca dele Ficar aqui uns dias com ele Você vê que eu chego a ficar até dez dias na Chaca dele aqui Igual eu já comentei no outro vídeo aí, né? Lugar gostoso aqui, né? Vou mostrar para vocês aí Está olhando mais uma vez aí A Chaca aqui do meu mano Eu estou vendo aqui que você está começando ali Mexendo uma represa Aqui vai ser um tanque de peixe Ali vai ser um tanque de peixe? É Com o escavamento aqui Daqui mais um zinho Vamos preparar aí Fazer o esquema ali Para poder fazer a acumulação para os peixes, né? Ah, vamos dar uma olhada de perda Vamos mostrar para o pessoal dar uma olhada ali Olha gente, aquele dia eu mostrei só um pedaço só Acabei não mostrando tudo para vocês verem Ele vai fazer aqui uma Fazer não, já fez uma represa, né? É, aqui já está preparado o lugar que vai fazer, né? Pode pôr a água aqui para poder dar continuação, né? Luz Akel, aí você vai ter que colocar a lona no fundo ou não? É, aqui eu vou fazer aquele processo Se colocar uma lona Para a água não fugir, né? Porque a gente é muito seca Então a água acaba baixando demais E acaba matando os peixes, né? E que essa chuva que deu aí não encheu, não encheu? Ah, boa parte ela encheu Só que daí com o tempo muito seca ela baixa, né? Ela vai baixando, né? Então é provavelmente muito bom você colocar a lona Aquela conservada de água, né? Ele é que vai ser... Vou fazer uma criação de peixe aqui Vai cabão, hein, cara? Para pescar aqui, hein? Sim Ó, gente A casa dele ali em cima Depois eu vou mostrar para vocês verem ali E aqui ele está fazendo uma represinha, né? Sim E aqui tem dois cachorros Que rascar, cachorro é? Rote Vale Rote Vale Rote Vale Rote Vale Ó, gente, aqui é a chegada do sítio dele, ó Aqui do lado aqui tem uma mata Isso aqui é essa mata aí Tem que ter aqui no sítio? Tem que ter Daí não pode derrubar, né? Tem que ter uma reservinha, né? É, isso aqui já não pode derrubar mais E é bom também, né? Aqui essa mata é muito bom Para... Muito pesquinha, né? Para preservar Preservar, né? Tem bastante passarinho aí Nossa, é muito bom Falando em passarinho Aqueles dias nós vimos aí Umas gralhas, né? É Aquela é a gralha azul ou não? Não, aquela gralha é a gralha comum aqui do Paraná, né? Quanto existe mais aquela azul, né? Azul está mais, tem meio de extinção, né? É, está extinção Só que aquele dia eu vi aqui um pé de cipocravo Você sabe onde está o pé de cipocravo ali? Vamos dar uma olhada aí, acho Vamos lá então Vamos lá ver se nós achamos Vamos ver É aqui ou é lá para cima? É por aqui mesmo É por aqui mesmo? É Aquele dia parece que foi lá e mais lá para cima Ou tem outro aqui? Tem mais de um pé? Tem mais Ah, tem mais Olha, gente A mata que ele tem aqui na Faz parte aqui da chacrinha dele aqui, ó Vou aumentar lá Vou aumentar aqui depois Vou mostrar para vocês lá em cima também A chaca dele Aqui até que é limpo, né? É que choveu, ventou bastante Caiu algum gai, né? Caiu Ah, o cipocravo é esse aqui, ó Ah, esse aqui que é o cipocravo? É Deixa eu ver se tem cheiro de cipocravinho Cheiro daquele cravinho, meu, comprado assim, sabe? Esse aqui é outro tipo É o cipó, né? Isso aqui dá para fazer o chá É o mesmo que faz o chá Daquela do cravo Aquele que compra no pacotinho? Não, esse é outro É outro? É outro Ah, esse aqui não dá aquele cravinho lá então, não? Não, esse aqui é o cipó, né? Ah, esse aí é o cipó É de fazer chá Esse aqui fazer chá também É muito gostoso Tem a vitamina também, né? Sim Esse aqui eu tiro um raminho Que eu vou levar para fazer um chazinho também Tira um Fazer um favor Eu vou fazer um chazinho É muito delicioso Eu lembro quando eu ia repousar e à noite Eu ia fazer um chazinho desse aqui Eu ia pegar lá de cima, né? Olha, isso aqui é a reserva que tem aqui, ó Sante árvore mesmo Só que não está tão fechado aqui Para andar aqui é bom, né? É Então vamos para andar Muito bom Você viu como é que é bem fresquinho aqui dentro? Sim, fresco Bem fresco mesmo, hein? É gostoso E está bem no morro isso aqui, né? Está bem no morro Bem no morro Olha as árvores, olha que legal Tem bastante árvore de grande Tem bastante Olha o passarinho Olha Isso aqui é aquele dia eu vi um pé de pinha aqui, né? Pé de pinha é mais para baixo Aquela pinha é nativa, aquela pinha, né? É nativa do mato lá mesmo Gente, pensa em uma pinha cheirosa Quando ela cai no chão, madura É, vai longe o cheiro daquela pinha Longe, longe, longe Muito bom o cheiro dela, hein? Gente, olha o passarinho cantando Estuda para vocês ver, ó Ó Esse é o sabiá É o sabiá que está cantando? É E ali é a gralha, ó Ali é a gralha Será que ela vai deixar filmar? Vamos ver Vamos chegar lá mais perto para ver Olha ela cantando a gralha, gente Esse aqui é o sabiá, né? Olha o barulhão da gralha Ela deve estar bem no alto, né? Está vendo, Elton? Ela está bem alto, eu acho que não sei se vai dar para ver ela Olha, gente, o barulhão da gralha Vamos ver se a gente consegue filmar para vocês verem Olha Olha Essa gralha está bem no alto, ó Essas gralhas, você acha que elas moram aqui nessa mata? É É Deixa eu chegar a ver se Se vai chegando mais perto, elas vão voando É, elas foram para mais longe, vai dar para Elas vão embora mesmo É A Meg para o lugar, ela vai junto, né, Meg? É, Meg É Companheira Vamos lá em cima, gente, mostrar para vocês Verem mais uma vez a chácara aqui do Ezaquil Ela está do boizinho e da vaca Gente, eu tenho nos outros vídeos aí, quando ele pegou ele bem bezerrinho Era bem pequenininho, agora olha o tamanho que já está Olha o tamanho desse boi O boi já está quase uns dois metros de altura, né, irmão? Olha só Grandão, né Grandão Essa aqui, ó, a vaca está mojada? Tá Tá Você acha que ela cria logo? É, vai uns seis meses Vão seis meses É Vão seis meses e ela cria Olha, gente, essa vaca é de estimação dele aqui, ó Pegou ela bezerrinha, né, daqui, ó É, está mamarrando madeira Mamarrando madeira, né Agora já vai ser mãe, né É Ó Coisa mais linda essa roquinha Mãozinha daqui, ó Coisa mais linda, né Olha o pastinho que ela fica aqui, ó É que aqui, gente, giou Depois deu uma seca, ó Acabou com o pasto Bom, gente, vamos ir na horta ali Vê como é que está a horta Como é que está a horta daqui, ó Vamos ver lá Vamos ver lá como é que está, né É Amora, já acabou o tempo de amora, né Acabou Já Tive um pezão de amora, gente Muito amora esse ano, né Muito passarinho aí, quando É Quando é a época, né, da amora, né Também, prontinho Você vai ver aqui, ó Deixa eu mostrar a estufa aqui, ó Aqui tem uma estufa com alface, né É Acabou de plantar pelo jeito, ó Bem novinho ainda A cebola está bonita, hein, ó Estão esperando a cebola, né Cebola, galmeirão, couro Pimenta, também, aqui Ah, tem uns pés de pimenta aí De uma vez tinha um monte de pés de pimenta lá no fundo, né, rapaz O Mariano fez conserva, né Está produzindo ainda, né Está produzindo ainda Sim O almeirão também aqui está bonito, né Ó O almeirão, como é que está Falou o almeirão pão, né Almeirão pão? Uhum Porque é macio a folha É, porque ele é efe, parece um pão, né Ah Cabeça, né Sim Almeirão pão Nunca ouvi falar do almeirão pão Ah, sim Isso aqui é espinafre, esse outro aqui Esse é espinafre Espinafre Como é que estava nisso Pelo dia que eu levei o espinafre aqui, rapaz Muito gostoso, né Pintar com ovo, né Batendo no meio do ovo é gostoso, né Muito bom Bom, né Isso aqui é o yame também, ó Ah, o yame Aquele de cabeça, né É de yame Você já comeu o yame daí, daqui, ó Já É Eu não comi o yame daqui ainda, não, hein Aqui, você vê, ó Ele gosta mais de brejo, sabe Batata, né Sim Muito bom ele O negócio também é novinho Tá novinho ainda É bem batata ainda Tá formando, né Sim, aham Pai, espinafre é bom demais, hein Vim bastante aqui Oroponobis Tem um pezão grandão ali, hein Chegou a cobrir a casinha do cachorro ali Tanta folha que deu, né Tem gente que acho que não conhece essa planta aí do Oroponobis Vez em quando eu venho aqui, gente Levo embora Depois a Marlene faz aí pra nós comer Olha Era cheio de espinho, mas é Era muito gostoso, sabe Como é que vocês fazem aí o Oroponobis, pessoal, sabe Como é que vocês fazem Ele faz salada Salada Pode pôr até no meio do arroz também É É O meio do arroz coloca em cima, ali ou mistura no meio Pode pôr no meio No meio também Isso aqui é a mesma coisa de couve, assim Não faz nenhum jeito Salada Pode fazer fogadinho Pode cortar ele pra no meio do ovo furtar Ah Sim Aí a folha dele é comestível, né Uhum Olha que bom Isso aqui tem vitamina da carne, a mesma vitamina, né Uhum Tem bastante vitamina, proteína, né Lá em casa, quando eu levo daqui Ela pega e mistura no meio da salada, né Tempera, né Uhum Muito bom Fica gostoso, hein Muito bom, hein Filé, filé Ali tem o almeirão roxo também, né Tem o almeirão roxo Aqui ele nasce Ele é muito resistente no sol, sabe Sim Esse dia eu fui lá na beira do piquiri Lá tinha uma... O cara plantou lá na beira do piquiri Mas deu o almeirão, hein Eu peguei e trouxe, menino Aí é muito gostoso, hein Com limãozinho, temperar com limão, né Ele cresce, dá semente, cai e vai nascendo, ó Sim Isso aqui é muito bom, filé, menino Ah Bonito, ó É vincoso E não precisa passar nada, né É, ele é por conta mesmo É bem resistente, apaga, né Sim E o tempo pode estar seco Assim que ele cresce, ele não precisa muita água Ele é muito bom Ele forma É uma beleza Ele tem o pé de taioba também, né Aquele pé de taioba, né Tem o pé de taioba É Ó Taioba Eu sei que agora ela está saindo bem, né Sim Olha, ela está formada Está formada É, tem um pouquinho de cada coisa, né Daquilo Não vence, na verdade, né Não vence Só você e a Marlene, né Só em dois, né É Não vence, gente, ó Tem bastante coisinha Bastante coisinha Se quiser comer só coisa natural, né Daquilo Dá para comer, né É Ali ele tem um chiqueiro Tem um porquinho Tem uma galinha, né Daquilo Tem de tudo Um pouquinho aí Olha os porquinhos Que nasceu lá Caipira Ah, nasceu os porquinhos E aí, vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Vê os pintinhos ali Que nasceu Daquilo, você está com quanto tempo Aqui na chácara, aqui? Três anos, né Três anos Ó, a gente está com três anos Aqui na chácara Ah, você mudou a entrada Aqui, agora que eu estou vendo Aqui, ó Ah, o portão era para cá Você colocou aí agora, né Sim, ficou o filé, hein Muito bom Olha Vamos ver Vamos ver Vamos tomar água A Mega já chegou lá Primeiro do que nós, ó Está tudo na sombra, né Está tudo na sombra Está tudo na sombra Ah, é Tudo na sombra Aí, descansando Tranquilo Olha aqui a galinha, gente Tá bom, galinha Fica à vontade Fica aí Assustou com nós Assustou, né Cadê os pintinhos aqui? Olha, os outros estão aqui Nossa Ah, tem mais aqui Esse aqui é aquele frangão que era pelado Agora está cheio de pé, né É Esse aqui é os caipiras Ah, esse aqui é os caipiras Ah Bonitinho, né Olha Fica lindo, né Bonito Quereirinho ou ração? Essa aqui era com ração, né Criar com ração Para poder crescer mais rápido, né A beleza e forma Sim Mas beleza, pessoal Terminei mais um vídeo aqui no canal Simpão de tudo Agora vamos comer aqui um peixinho frito Que o meu irmão pescou ali no riozinho embaixo Ali, ó As chilapinhas Ó Comer fritinho com arroz, né Muito gostoso Mas beleza, pessoal Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Deus abençoe a todos aí E sempre vamos estar aí mostrando Algumas coisas diferentes para vocês aí Beleza Quem gostou dos nossos vídeos aí Escreve-se no canal Deixa lá o seu like Dá aquela força lá O canal que é assim Beleza Bora lá Saca mais Tomei a todos